Música Estive uma época muito difícil no ano passado, em que passei por várias fases e infelizmente acabei por ter uma época negativa, mesmo coletivamente e individualmente. Logo preparei-me para esta época tentar melhorar, tentar estar no meu máximo, no meu melhor naquilo que já produzi. E então é claro que este jogo, este golo, esta exibição fez-me bem, fez-me sentir mais confiante e dar um passo em frente para voltar a ser o Bruno que toda a gente conhece. Todos os clubes contratam os avançados para fazer golos, é esse o trabalho deles. É óbvio que ficamos satisfeitos quando a equipa ganha, mesmo não tendo nós marcado golos, mas é isso que nos alimenta, é isso que nos dá confiança para ajudar a equipa e é óbvio que os golos são muito importantes para nós. É uma sensação única quando fazes golo, quando sentes que estás a ajudar a tua equipa. É óbvio que quero marcar em todos os jogos, acredito muito em mim, é importante para nós fazer golos e acho que é o avançado vivo disso, temos de estar sempre preparados para o fazer. Já tem sido assim nos últimos anos, mas este ano acho que ainda vai-se acentuar mais essa diferença das equipas ditas pequenas para as três grandes. Logo depois vai haver uma competitividade enorme. entre, não digo as três, quatro com o Braga, mas as restantes equipas vai ser uma competitividade enorme até ao longo da época. Vai ser que quem estiver mais consistente e mais forte vai acabar por andar mais tranquilo na tabela. O campeonato, infelizmente para o nosso campeonato, está um pouco dividido, as três, quatro equipas grandes vão lutar entre si e o resto de manutenção e meio da tabela da Liga Europa, mas vai ser um campeonato muito reino entre todas essas equipas fora as quatro grandes. Portanto, quanto mais cedo todas elas ficarem mais consistentes e mais fortes irão ganhar mais pontos e quanto mais vão passando as jornadas, mais pontos vais ganhando, mais confiança vais tendo para fazer uma época mais tranquila. Desde o primeiro dia que cá cheguei, senti logo o apoio enorme das pessoas, tem sido um clube fantástico que me tem ajudado a todos os níveis. E não só a mim, como a todos os meus colegas, nota-se que é um clube de família, onde a preocupação número um é integrar rapidamente os jogadores que chegam para poderem dar o seu melhor e tirar o seu melhor dentro de si. As expectativas têm sido excelentes nos últimos tempos. Tenho tido o prazer de conhecer outras pessoas, outros jogadores e tenho gostado do ambiente do balneário, apesar de ser uma equipa, como disseste, muito jovem. Mas tenho gostado muito do ambiente e acho que com este ambiente temos todas as condições para fazer um excelente campeonato. Quando surge uma lesão, acaba por aparecer sempre outros jogadores que se calhar não estavam a jogar e que querem jogar. E infelizmente isso aconteceu-nos e afetou um pouco, porque afetou os jogadores importantes, a nossa equipa. Isso já é uma equipa nova e esses jogadores mais importantes são afetados. É óbvio que a equipa se ressente, mas acho que temos dado uma excelente resposta. É sempre difícil ir jogar a tom dela. É uma equipa que ano após ano tem vindo a ficar cada vez mais estável e mais forte na primeira liga. Não há jogos fáceis, como nós sabemos na primeira liga, em tom dela também não vai ser. Portanto, temos que nos preparar bem fisicamente e psicologicamente para ir lá ganhar o jogo. Não podemos fugir muito daquilo que estamos vindo a fazer, a treinar, a impor no jogo. É a nossa identidade, é aquilo que os jogadores estão a assimilar e têm vindo a fazer muito bem. Portanto, temos que dar continuidade, porque acho que estamos todos a fazer um excelente trabalho. São jogos fundamentais, são jogos do nosso campeonato, temos que estar extremamente concentrados, porque no final eu posso falar em relação a confrontos, porque a época passada foi muitas contas que nós fizemos e estes confrontos, no final, fazem diferença. Portanto, temos que estar em alerta, temos que estar como nós próprios estamos, para encarar este jogo da melhor maneira e ir lá, como seja. Trabalhar sobre vitórias ajuda. Acho que tivemos uma boa resposta à tarrota na feira, que não estávamos a contar. O Marítimo é uma equipa que já vem com uma base desde o ano passado e acho que temos uma excelente resposta para as pessoas que vieram cá. que é normal não desconfiarem um pouco desta equipa, mas o que posso dizer é que é uma equipa totalmente nova, renovada, com jogadores muito jovens e é preciso dar o seu tempo. E acho que neste jogo com o Marítimo demos uma excelente resposta e acho que podem contar connosco. Omin to de! Omin to! Omin to! Omin to! Omin to! Omin to! Omin to!